Música Olhando as estrelas Varda no espaço Fica parada no lugar A terra se move E os carros na estrada E dentro de um deles Corro mais Só pra te encontrar Correndo o relógio O tempo não passa Quando eu me afasto de você Mas se de repente Ele fica apressado E as horas disparam É só porque Encontrei você Feliz Se a história For sempre assim Melhor pra mim Olhando as pessoas Falando de espaço Mantendo distância A ciência confirma os fatos Que o coração descobriu Nos seus braços Sempre me esqueço De ter o espaço E no fim Tudo é relativo O quanto Te fazer feliz Te faz feliz Se a história for sempre Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim